Música Eu vi que você estava com um sorriso no rosto, está tranquilo para encarar o campeonato? Estamos tranquilos, a gente tem que estar sempre alegre, tem que estar solto, tem que estar concentrado, mas também não pode deixar que a concentração deixe você ansioso demais para te atrapalhar dentro de campo. Acho que não só eu, mas como toda a equipe está bem tranquila e bem focada para essa partida. Como é que foi a preparação toda? Você acha que o time está pronto para encarar o campeonato? Claro, a preparação, acho que a comissão técnica fez um planejamento onde ocorreu tudo bem e agora a gente vai ter que colocar em prática tudo o que nós fizemos nesses 60 dias e para que chegue domingo a gente possa fazer um bom partido. A viagem te preocupa? Dez horas de estrada? Acho que não, nós estamos indo três dias antes do jogo, eu acho que é uma coisa planejada. A gente tem a noite toda, o dia todo para descansar dentro do ônibus. Nós vamos chegar, não sei, umas dez horas da noite, vamos ter a noite inteira para descansar e o sábado, o dia todo e mais uma parte do domingo. Acho que a viagem não me preocupa, não. Por curiosidade, o que você preparou para deixar a viagem menos cansativa? Vai ouvindo música, vai lendo? Cara, baixei muito filme essa semana. Haja filme, porque umas dez horas são... é tempo demais. Vai vendo um filminho? Vendo um filminho, conversando. Com certeza alguém vai estar levando um baralho, então já ajuda a passar o tempo. Aí vira festa, não é? É, mais ou menos. Daniel, depois de dois anos, você volta a vestir a camisa oficial do Botafogo. O que significa isso para você? E também qual é a expectativa para a estreia do Botafogo contra o Gama? Para mim é uma alegria muito grande. Como eu sempre falo, tem horas que a gente tem que estar no lugar onde a gente se sinta bem, se sinta feliz. E eu venho comentando nos compras de semana que eu estava com saudade já de vestir essa camisa, de jogar por esse clube. E pela competição, acho que nós estamos bem preparados. E o objetivo que nos foi passado, a gente está bem focado e bem centrado para que nós consigamos esse acesso. No treinamento coletivo de quinta-feira, o Elton Luiz não pôde treinar, estava com bolha no pé. E você fez a função de meio campo, inclusive se deu bem, fez gols no treinamento. Você prefere a lateral mesmo, Daniel? Ou você gosta também de fazer essa função de meio campista? Olha, eu sou lateral, mas como eu sempre falo, eu gosto de estar em campo. E onde o Marcelo precisar, onde o Botafogo precisar de mim, eu vou estar atuando e vou fazer o meu melhor sempre. E aí E aí E aí E aí E aí